Mãe, esposa, filha, amiga ou colaboradora, atenciosa, vocês promovem o amor e a felicidade, transformam atitudes em ações decisivas, gentis e talentosas, conseguem ser mil em uma e se tornam únicas pela sua essência. Parabéns a todas as mulheres na CELSP e na Umbra. Vocês são especiais e grandes colaboradoras, importantes nos nossos grandes desafios superados até hoje. Parabéns e Feliz Dia da Mulher!